Não é um trabalho fácil e desde que eu entendo por gente sempre existe reclamações. Em determinado momento consegue atender uma região melhor que outra, mas há uma dificuldade muito grande e a gente vê aí há várias eleições promessas de que vão encontrar um sistema eficiente para resolver o problema de manutenção das estradas rurais, mas é um desafio realmente muito grande. Eu acredito que talvez cobrar do prefeito nesse momento efetividade absoluta na manutenção das estradas talvez não seja muito ponderado porque talvez 100 dias é pouco. A gente tem observado que tem algumas estradas que tem recebido realmente, como sempre recebeu aqui e acolá, vez ou outra alguma região do município sempre está esquecida porque as máquinas acabam que não conseguem atender todo o município de uma vez. Mas é preciso sim buscar uma solução para isso, para que as estradas estejam sempre com a manutenção em dia. A gente já viu em algumas eleições a sugestão de que iria terceirizar esse serviço para facilitar a manutenção, porque a carga horária dos servidores da prefeitura dificulta para que o trabalho seja feito, mas efetivamente a gente percebe poucos avanços nesse setor em relação às estradas rurais. Braspaulo? Então, Matheus, pegando aí carona no que o doutor Douglas falou, seja o secretário que estiver ali à frente da pasta. A questão não é autonomia, a questão não é necessariamente algo de agora. Eu acho que o problema é quando você cria uma expectativa que, na verdade, quem está lá dentro sabe que não vai conseguir. Essa é a questão. E por que eu estou dizendo isso? Se você for imaginar que os próprios servidores da prefeitura, com as máquinas da prefeitura, que, veja, não são máquinas velhas. Há muito pouco tempo, na Câmara Municipal anterior, se conseguiu, pelo menos, à época, 10 milhões de reais e, basicamente, se comprou muitos caminhões novos, se comprou as patrolas e se fez uma reestruturação no Barracão. Agora, se não houver uma priorização das estradas rurais, e digo mais, e se não houver alguns trechos do município colocados, de fato, para a terceirização, a equipe do Barracão não vai dar conta. E não dá conta porque a matemática é implacável e a realidade se impõe. Você tem que ter equipes trabalhando o tempo todo e você tem que ter o SAMU do Barracão. O que é o SAMU do Barracão? É o pessoal para atender emergência. O pessoal está lá na região do Ariado, ali, do Douglas. Aí, dá um problema no Aragão, as máquinas saem todas e vão para o Aragão. Aí, antes de voltar lá para a terra do Ariado, do Douglas, aí já começa a fazer o bom sucesso. Aí, dá um problema, sai do bom sucesso. Eu tenho visto, gente, oito anos vendo isso, fora o período que eu não estive na Câmara Municipal. E nós já fizemos vários estudos que só apontam o caminho. Você tem que cuidar das áreas críticas. Todas estão mapeadas. Se você não dá conta de terceirizar tudo, cuida das áreas críticas. Cuidou das áreas críticas, você tem que fomentar as equipes de manutenção. Por que as da prefeitura sozinhas não dão conta? Porque com uma carga horária de seis horas para a estrada rural, não tem como. Não tem jeito. Não há santo que dê conta, porque o tempo não fecha. E sem contar, talvez depois o doutor Douglas poderia fazer um programa só sobre isso. Foi falado agora que mudou a lei geral de licitações. Não sei se atinge o município. Não li ainda a lei. Mas no modelo atual de gestão, aquele que estava, aquele que eu era um crítico, quanto mais, uma máquina ficou parada sete meses por causa de 20 litros de óleo, esperando chegar o óleo licitado de Uberlândia. Não podia pôr outro. Uma patroa que custava, acho que, mais de 600 mil reais. Então, quer dizer, o modelo de gestão que nós temos para um espaço que é profundamente agropecuário, que é ligado diretamente ao agronegócio, ele é muito arcaico, Matheus. Se arrumam as estradas como se arrumava na época do doutor Valdemar. Não teve avanço nem em equipamento para falar, não, tem um equipamento novo. Não tem. São as mesmas máquinas, os mesmos modelos, o mesmo tudo. Tem que haver alguma modernização nesse processo. Com relação às máquinas, houve uma certa modernização com a compra ano passado, né? Mas foi patroa, caminhão, é nesse sentido que você cita, Brás? Não, eu estou dizendo o seguinte, você arrumava uma estrada no passado com patroa, com trator, com caminhão e com o pé de bode. Você vai no barracão, é esse mesmo equipamento. O que mudou é que agora eles são novos. São novos. E um mérito que eu acho do prefeito anterior é que, para dentro da cidade, a usina de asfalto é algo que já deveria ter sido colocado há muito tempo. Melhorou a estrutura da cidade. Agora, eu acho... Ela melhorou, mas não está sendo utilizada, né, infelizmente. O pessoal pegar 100 dias e falar o que que fez. Gente, em 100 dias não dá para fazer nada, não. 100 dias, capaz que a primeira licitação que o prefeito fez ainda nem foi... Ainda nem está concluída. Não está nem concluída. Então, eu não sei se é a inocência da pessoa no sentido de falar, nós fizemos. Não, talvez empenhou muito boa vontade. Mas dizer que fez alguma coisa em 100 dias de governo, quem está chegando agora, um secretariado verde ainda, muitos não sabem nem por onde passou a questão política e a questão ali da dinâmica das próprias secretarias. Eu acho que, claro, o prefeito está no papel dele. É um prefeito de rede social, é um prefeito que está sempre, né, colocando tudo que faz, ele posta. Mas não passa muito disso, não. A gente vai ter uma linha mais ou menos real do que está acontecendo depois de seis meses. Eu acho que o Douglas que entende do que é público, dessa organização... E aí até eu mantenho a minha pergunta, Douglas. Será que essa nova lei de licitações vai nos ajudar, em termos de município, em termos de Brasil, a simplificar o poder público, conseguir comprar com mais eficiência e pelo menos com um pouco mais de agilidade? É extremamente importante a gente mudar esse modelo para criar mais facilidade, né? Hoje a gente tem algumas situações burocráticas, que a gente pode chamar de burocracia, né? Porque prejudica o cidadão. Ao invés de garantir que os serviços públicos cheguem com eficiência e rapidez ao cidadão, a burocracia, se assim a gente pode dizer, acaba atrapalhando esse processo. Vamos falar também, além de estradas rurais e da manutenção das estradas rurais e das vias urbanas, a gente tem que falar também a respeito aí das obras da Marabá e também da Avenida Brasil. Ano passado foram criticadas e agora... Por que que não termina? Aí agora, recentemente, saiu uma matéria que a CEMIG alega que quem tem que fazer a retirada dos postes é a empreiteira. A empreiteira fala que quem tem que fazer a retirada dos postes é a CEMIG. A prefeitura fala que quem tem que fazer a retirada dos postes é a CEMIG. E aí? Ano passado, disse que era fácil demais. Agora, parece que não é tão fácil assim. Eu ia no governador, é amigo meu. Nós temos uma situação que aquela obra, se ela tivesse sido cumprida no prazo colocado, que era de, salvo engano, 11 meses, né? Era para ter sido concluída em novembro do ano passado. Teve algumas pendências de alguns questionamentos do pessoal que estava sendo desapropriado. Houve um atraso naquilo ali, mas de toda forma, salvo engano, essa questão já está absolutamente resolvida. E hoje a pendência que fica é essa questão dos postes. Eu realmente não sei dizer de quem seria a responsabilidade. Eu não sei como ficou essa situação em relação ao CEMIG ou edital da licitação que contratou a empreiteira. Mas se é realmente responsabilidade da empreiteira, eu acho que tem que cobrar para que faça mais rápido. E se for da CEMIG, da mesma forma. Vamos cobrar, liga para o governador, a gente sabe que o prefeito tem uma ligação muito boa com ele. E se realmente a responsabilidade é da CEMIG, cobra para que isso saia mais rápido, para garantir melhoria para a nossa população. Ô Douglas, você sabe honestamente como é que eu acho que isso vai terminar? Se quiser que a coisa termine, tem uma palavra mágica em toda obra pública, chama aditivo. Aditivo. Escuta o que eu estou te falando, porque se for judicializar... Primeiro, a CEMIG não tem pressa com absolutamente nada, porque essa obra não muda nada na vida da CEMIG. Certo. A empreiteira, ela tem que fazer o trabalho, mas ela tem ali uma pendência. Ó, eu só posso fazer o trabalho depois que esses postes saírem daqui. E num aspecto aí, digamos, da parte da logística, os postes, toda aquela parte de fiação, aquilo é responsabilidade da CEMIG. Mesmo que a CEMIG diga, eu não posso trocar de graça, mas um estranho à rede, eu acredito que não possa encostar naquilo ali. Quando passa um cabeamento de internet, ou quando passa um cabeamento de qualquer outra coisa num poste, a gente sabe que tem que ter autorização da CEMIG, não é só meter na cara. Eu acho que devia ter uma maturidade nisso aí, e acho que não vai sair fora do tal do aditivo, é sentar o prefeito, o dono da empreiteira, sentar o representante da CEMIG, não aqui de Patos, mas o lá de Belo Horizonte, e chegar num acordo. E no final, esse acordo chama dinheiro, porque se fosse de graça pra fazer o serviço, já tava pronto, mas não é custa. Então, deveriam diluir esses custos, verificar o que cada um pode oferecer, e andar com isso pra frente. Dificilmente nós vamos resolver isso sem ter aí o bom senso e o diálogo. Ou vão, ah, vamos processar. Mas aí nós temos um outro problema, essa empreiteira não vai ficar de eterno aí, esperando um processo. Ela vai ter que tirar as máquinas, porque ela tem outras obras. Ela não vai manter funcionários sendo pagos se não tiver serviço. E aí depois, na hora de voltar, é um Deus nos acuda. Eu não sei que empresa que é, mas Deus nos guarde, ela quebre no meio do caminho, porque a situação não tá simples. Aí que o negócio não acontece. Eu acho que o negócio é tudo bem. Nós já tivemos situação parecida aqui em Patos. Já, moço, já tivemos. Aí vamos processar a empreiteira, vai processar o espólio que sobrou, já tá toda quebrada, toda processada. Nesse caso que você falou, Brás, da empreiteira quebrar, é o que o prefeito tá falando do uso do caminhão de asfalto. Ele disse que a empresa que era responsável pela manutenção feita com o caminhão de micro revestimento, entrou em falência. Então aí a prefeitura fica na mão. E aí já tem 100 dias e a gente não vê esse caminhão rodar na cidade. E essas obras que tem um poste no meio da rua, não é a primeira vez como o doutor Douglas estava falando. Eu imagino que, não sei se ele ia citar, o exemplo da Arthur Magalhães lá em cima, a duplicação dela. Ah, o bendito poste lá na rotatória, isso dá uma canseira nas pessoas, cansa o povo. Aí começa a fazer com que as pessoas comecem a ficar desacreditadas de que as coisas possam melhorar. Porque aí a pessoa inventa um discurso de que, não, é fácil, mas chega lá e não tira os postos. Aí vira esse disse, não me disse, um joga no colo do outro, mas o que o Brás falou é muito bem ponderado. Porque quem pode mexer na rede da CEMIG é a CEMIG ou a empreiteira da CEMIG. Exato. Ah, sinceramente. Pode falar, doutor Douglas. Você não pode arrancar um posto lá que acontece com você, Matheus? Ah, morre eletrocutado. E é um serviço muito técnico, né? Não há uma situação de colocar para qualquer pessoa, tem propaganda o dia inteiro na televisão, não mexa na rede elétrica. Há uma cobrança muito grande, porque isso é um serviço técnico e de responsabilidade da CEMIG. Eu não entendo se isso é ingenuidade, má vontade ou uma perversidade. Quando as matérias são feitas dessa forma e a gente fala não por parte de quem escreveu, não, mas de quem forneceu as informações. Gente, é óbvio que uma empresa, no caso, que está ali mexendo com asfalto e etc., caso ela seja autorizada a mexer naqueles postes, a equipe dela, que vai ter que ser uma outra equipe sublocada, porque ela não tem expertise para mudar um fio do lugar, tem que ser em parceria com o serviço de engenharia da CEMIG. Quem não sabe disso, Douglas? E aí começa esse engenharia danado e as pessoas vão perdendo a credibilidade. Mas eu acho também que tudo é uma lição, porque quando de pedra vira vidraça, as pessoas vão compreendendo que se fosse fácil alguém já tinha feito lá atrás. Se fosse simples, pelo menos para ficar livre de qualquer aborrecimento, já tinha feito antes. Não é assim que funciona. O que funciona de verdade, repito, é sentar a empreiteira, é sentar a CEMIG, o senhor prefeito, no caso a CEMIG com o superintendente lá de Belo Horizonte, que é quem tem, como se diz, a chave do cofre, quem tem como determinar que uma empresa que já está contratada pela CEMIG faça o serviço. Você faz um contrato a mais e resolve o problema. A empreiteira, dentro dos cálculos que ela fez, pode ter certeza, não consta retirar a rede elétrica do lugar. É muito caro fazer isso, aliás, e não se faz se não for uma empresa que tiver já a autorização da CEMIG. Então, assim, a gente tem até curiosidade de saber o que esse pessoal reúne em umas reuniões dessas, para sair uma informação tão estranha como essa que está sendo colocada. Só um comentário aqui, agora há pouco, Matheus, comentou que o prefeito disse que a empresa que fazia o micro-revestimento asfalto está quebrada. Mas, se salvo engano e se me lembro bem, na gestão anterior o serviço era feito por duas equipes. Uma pela empresa, por uma empresa terceirizada, mas a prefeitura tinha uma equipe do próprio município que fazia o micro-revestimento também. Não tenho certeza, mas, se salvo engano, eram duas equipes. O Paulinho Amantos era coordenador de uma. Exatamente. Inclusive, a maioria do serviço era feito pela própria prefeitura, não era dessa empresa terceirizada. Eu acho que essa justificativa de que o trabalho de micro-revestimento está parado porque a empresa terceirizada está quebrada, ele não é de tudo válido, porque a prefeitura fazia esse serviço. O Zé Ostaque falou essa semana, só um minutinho, Brás, o Zé Ostaque falou essa semana, porque primeiro entrevisteu o prefeito, a semana passada, aí ele respondeu algumas indagações que as pessoas têm feito, e aí eu peguei e perguntei, aproveitei a oportunidade e perguntei o Zé Ostaque como que funcionava. E ele explicou exatamente isso que você está dizendo, doutor Douglas. Brás Paulo, pode falar. Não, o que já aconteceu em governos anteriores, e não só da máquina, era que às vezes faltava matéria-prima, às vezes você tinha problema de matéria-prima. Agora, de equipe, uma equipe específica para essa máquina, até quem tem que entender se essa máquina realmente ainda está no domínio da prefeitura, se ela está parada lá no barracão ou no outro local, ou se ela, por exemplo, está dentro da sede de uma empresa que quebrou, realmente não sei. Acho que um dos vereadores aí que atuam na área, principalmente de urbanismo, poderiam estar verificando isso e agilizando junto ao secretário uma equipe que fosse da prefeitura para fazer o trabalho enquanto a gente não tem a empresa licitada ou uma próxima empresa. Porque também tem a possibilidade da prefeitura romper um contrato de forma unilateral, porque o serviço não está sendo prestado, e enquanto ela licita outro, ela aproveita aquelas pessoas que já sabem executar o serviço lá no barracão. Nós já temos essas equipes lá. Vamos então agora para um próximo assunto, a gente fala agora do transporte coletivo. Ontem, em entrevista concedida aqui ao programa de Tudo Um Pouco, o ex-candidato a prefeito de Patos de Minas e advogado patense, doutor Arnaldo Queiroz, ele disse que seria possível que a prefeitura exigisse da empresa de transporte público da cidade que colocasse mais ônibus na rua. Mas aí eu indaguei ele, porque o prefeito respondeu a essa pergunta para mim, dizendo que o proprietário da empresa afirmou que não é possível porque está com dificuldades financeiras. Aí, Arnaldo Queiroz disse, ah, é possível fazer sim, porque se for analisar o repasse que a prefeitura faria para a empresa, nesse momento agora, do vale do transporte escolar, do transporte escolar, não está sendo feito porque não tem aulas presenciais. Mas consta no orçamento anual da prefeitura. Agora, nesse caso, os senhores acham que seria válido o prefeito ter feito isso nesses 100 dias para evitar que a propagação da Covid-19 na cidade tenha sido mais intensa, ao invés de ter promovido um lockdown na cidade, fechamento total do comércio? Olha, pode falar primeiro. Eu vou falar rapidinho, porque eu sou um cara que é o seguinte, veja, nós temos de fato uma questão empresarial aí, temos, mas é a única concessionária que nós temos, não tem plano B. E tem no orçamento esses valores de fato a serem repassados. E quando se fala de transporte público, é muito polêmico, mas quem rege o transporte público e tarifas é uma palavra que se chama planilha. E tem as pessoas dentro da prefeitura que são especialistas nisso. Quem digita preço de quanto custa passagem não é a vontade de A ou B, são os custos que são efetivos. E esses custos, eles são repassados para passagem. Uma vez dito isso, e tem no orçamento, e eu acho que é possível fazer, inclusive, rubricas extras para isso, Hoje, ter mais ônibus é uma questão sanitária e de saúde pública. Sanitária e saúde pública. Se o dono da empresa argumenta que não tem condição de fazer sozinho, tá bom, quanto ficaria para a prefeitura dar uma de mão? Porque também, se você simplesmente exigir, e aí eu digo, né, ele exige. E o dono da empresa, ele prova, por causa da planilha, por exemplo, que está rodando com prejuízo. Então, tem que ter o caminho do meio. Sabe, é um governo que eu penso que ele tinha que dialogar mais essas questões. Sabe, essas questões, por exemplo, ó, isso aqui infelizmente não vai ter jeito, pronto, acabou. Eu sou muito resistente a esse tipo de coisa. Eu acho que as coisas sempre tem um caminho se você conversa, se você procura quem entende do assunto. Porque tem coisa no serviço, aliás, vou refazer a minha fala, doutor Douglas, e já passo a palavra. No serviço público, não tem, eu acho, tem o que a lei permite. E a lei permite, nesse caso, algumas adequações que ajudariam muito a não ter a propagação do vírus, justamente dentro do transporte público, que só usa quem realmente precisa. Salvo raras exceções dos avôs da vida aí que gostam de, às vezes, né, dar um passeio mais longo nos ônibus. Fora essa galera, quem usa o transporte público é porque não tem opção. Doutor Douglas, muito obrigado. Na verdade, o que eu queria colocar era realmente, nesse sentido, possível. É, mas a empresa não vai bancar esse custo sozinho. É claro que isso gera um custo para ela e vai depender de um pagamento, a parte de um aditivo da prefeitura, para bancar essa ampliação. Se o prefeito estiver disponível a bancar esse custo, eu acho, sim, que é possível. Não sei se o orçamento da prefeitura permite, porque, apesar de ter essa situação de estar no orçamento, eu não sei se há possibilidade de manuseio nesse setor especificamente. Mas, caso haja ampliação, é natural que a empresa vá cobrar, porque ela também não vai trabalhar com prejuízo. E, caso ela trabalhe, lá na frente ela vai cobrar esse prejuízo da prefeitura, como fez, já fez em outras situações. Tem que fazer de tudo para não judicializar essas questões. Sem dúvida. Porque, veja bem, se o prefeito manda lá um decreto e determina que rode o dobro de ônibus e tal, na mesma hora, isso hoje é esporte, o esporte nacional é recorrer, o dono da empresa vai pegar a planilha que ele tem, essa planilha é referendada pela Secretaria de Trânsito, não é mais secretaria, mas é diretoria, e é referendado. O dinheiro da educação não está entrando, portanto é muito simples de fazer isso aí. Ele vai lá no promotor e fala assim, ó, isso aqui é um negócio que eu não posso rodar, eu vou ter prejuízo daqui a tantos meses, eu vou quebrar, acabou. Então, por isso que o prefeito, ou quem estiver à frente desse processo, tem que usar de muita sabedoria, porque não é só dar o grito e falar, vai cumprir. Não, e também não é só deixar para lá. Eu acho que, repito, é o caminho do meio, sabe? Aquele caminho onde você senta e acha ali, por exemplo, movimentos, porque os ônibus não andam lotados o tempo todo. Pelo contrário, são em horários específicos, são demandas muito específicas, não são todas asinhas o tempo todo, de 5 da manhã à meia-noite, não é isso. São horários e linhas específicas. Aliás, a empresa tem tudo mapeado com horário, tem tudo mapeado, inclusive o perfil desse público, de onde sai, para onde vem, que hora que volta, até estudante. Então, assim, acho que tem que sentar e conversar um pouco mais, o pessoal está dialogando um pouco. Só mais um comentário acrescentando, eu acredito que há uma certa dificuldade de modificar esse recurso que é do Vale do Transporte Estudantil, porque ele é um recurso da Secretaria de Educação para bancar o pagamento do transporte dos estudantes. E eu não sei se ele pode ser colocado para ampliar as rotas de forma diferente, que não é para atender estudante. Seria uma dificuldade dentro do orçamento em manunciar esse recurso. Eu não tenho certeza se há uma facilidade tão simples como foi colocado pelo ex-candidato Arnaldo Queiroz. Teria que ser um projeto de lei enviado à Câmara e muito bem trabalhado. Exato. Eu preciso fazer um rápido intervalo, peço a paciência dos convidados. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Clube noventa e oito patrocinou. Noventa e oito. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Mês de abril é mês de deixar sua casa ou seu ambiente de trabalho como você sempre sonhou. E no Salão de Móveis, a assessoria é grátis. Auxiliamos você pensando sempre no seu conforto e na sofisticação do seu espaço. Queremos fazer parte desse sonho também. Entre em contato e solicite que um de nossos colaboradores te auxilie. Será um prazer recebê-los em nossa casa. Mês com muitas novidades e negociações conforme a sua necessidade. Salão de Móveis. Avenida Brasil 1150, bairro Brasil, próximo ao estádio da URT. Atenção cliente e semig. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia executando desligamentos programados para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse semig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no Semig Atende Web. Semig. Nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir. A verdade. O rádio nos dá a tranquilidade de o que está sendo noticiado em nossa programação. É de fato verdade. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo que não precisamos é de notícias fantasiosas, mentirosas, as tais fake news. Então já sabe. Para se informar sem precisar ficar duvidando do que você está recebendo de informação, conte com a nossa programação. Conte com o rádio para validar tudo aquilo que você queira saber. Pois é assim que o rádio até hoje é tido como um dos principais meios para se ter a notícia com credibilidade. Rádio, para se informar de forma séria e com credibilidade. É só ligar. Rádio Clube noventa e oito. Liderança e credibilidade. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube noventa e oito. O programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Rádio Clube noventa e oito, jornalismo. Oito horas e cinquenta e nove minutos. Você está acompanhando o programa de tudo um pouco. E este é o quadro em pauta. Na linha conosco está o professor Braspaulo e o advogado Patense Douglas Eduardo. Vamos falar agora da intervenção judicial no Hospital São Lucas. Prefeitura intervém judicialmente, mas não assume Braspaulo. Eu até usei uma expressão que o pessoal depois brincou comigo. Você falou uma nota no rádio. Falei, falei. Uma coisa que está lá do tempo da minha avó. Você não pode reivindicar uma coisa sem saber o estado daquilo. Se você realmente vai precisar. E eu sei o que fez acontecer isso. É porque as pessoas viviam falando, você tem que pegar o São Lucas. Como falaram para a Câmara quando éramos vereadores, como se falou para o prefeito anteriormente. E a gente dizia, não é tão simples. Tem que entender o que vai ser de cada um. Qual a responsabilidade de cada um. Porque nós estamos falando de uma expropriação. A prefeitura vai pegar e vai pagar, vai assumir as despesas e depois ela vai, tipo, depositar na justiça. Vai fazer uma... Não, a gente só quer, vai tocar uns tempos e devolve. Ok. Aí você compra uma cama, é de quem? Cai uma parede, você arruma a despesa, vai para quem? Porque as coisas que são, por exemplo, ligadas a um hospital, que tem convênios próprios. E essas contas não necessariamente são contas que a prefeitura tem acesso, porque são particulares. Isso é muito complicado. Eu não entendi bem essa questão. O que eu entendi é que houve uma vontade de fazer algo extraordinário. Parece carro barato que você encontra na internet. Fala assim, fiz um negoção. Mas quando você vê o carro pessoalmente, você fala assim, opa, o negócio não foi tão bom. Posso devolver? E agora o cara que talvez arrumou o carro vai querer receber um a mais, que foi lá o que o rapaz lá, o William, falou. Ah, nós fizemos investimentos, a prefeitura vai pagar? E aí um negócio que aparentemente seria interessante, de repente não é mais. No momento que me parece muito mais razoável, você investir no hospital de campanha e quem sabe futuramente ele se torne um hospital municipal. Acho que caminha com muito mais inteligência nessa direção. Doutor Douglas? Ah, eu acho que a gente está com uma pequena... Meu microfone estava desligado. Está me ouvindo? Estou sim. Não está te vendo. Não sei se o seu cabelo está penteado, é por isso que você não está te voando a câmera. É porque a gente grava o programa e posteriormente coloca no YouTube. Então, na verdade, a prefeitura agiu com uma certa rapidez, não fez a análise correta, ingressou com a ação, conseguiu eliminar. Depois simplesmente falou, não, não serve mais para mim, não quero. E desistiu da ação em relação ao São Lucas. É uma situação que a gente coloca como assim, queria demais, na hora que foi ver, não era realmente aquilo que queria e acabou na praia, né? Eu chego a falar na noiva, né? O olho é maior do que a barriga. A participação do ouvinte no WhatsApp 991050439, você pode concordar ou discordar da participação dos nossos convidados. Vamos falar agora das tais nomeações dos cargos do segundo escalão. Eu indaguei o prefeito semana passada e ele me respondeu o seguinte, que os cargos do primeiro escalão foram o processo seletivo, foram escolhidos por processo seletivo. E que ele deu a liberdade para cada secretariado para fazer a escolha da sua equipe. Mas, talvez seja aí um trocadilho do destino, candidatos que perderam as eleições para vereador, e uma grande maioria integram o partido que foi essencial para que a vitória da chapa da Câmara, da presidência da Câmara, mais alinhada ao governo municipal, fosse eleita. Essas pessoas ligadas a esses partidos, elas hoje trabalham na prefeitura. Nomes conhecidos aí na cidade e até que participaram da eleição, que não integraram os partidos que coligaram para a eleição do Falcão à prefeitura. Essas pessoas estão hoje trabalhando na prefeitura. Uma prática que, segundo o prefeito em campanha, seria combatida. Mas, nesses 100 dias, ainda não foi. E a prometida reforma administrativa da prefeitura é a reforma essa, que é necessária que seja aprovada, para que sejam criados novos cargos e sejam extintos outros cargos, e como cargos também de secretários, como é o caso da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Trânsito. Doutor Douglas. Então, na verdade, esse processo seletivo, até do primeiro escalão, ele já gerou bastante bafafá, porque eu acho que a história não foi bem o que foi colocado pela administração. Nós tivemos algumas situações, a própria Fabiana informou que não participou do processo seletivo e foi indicada como secretária, é caso superado já, ela até pediu para sair. Mas, assim, o discurso que foi colocado, ele não se efetivou depois que foi assumido, que o prefeito assumiu a prefeitura. E a indicação dos cargos do segundo escalão é natural, que sejam os secretários que passam a escolha, até porque ele tem um bom equipe para trabalhar junto, é natural essa situação. Mas aquela história de que vai observar somente perfil técnico, que não vai observar a questão de ligação política, ela realmente não tem funcionado na prática. Ela é muito mais uma questão de discurso do que propriamente uma ação efetiva do governo e é o que a gente observa pelas próprias ameações que você já colocou aí. Olha só, essa questão ficaria muito mais bonito se dissesse, olha, vou montar minha equipe com as pessoas que eu confio que me ajudaram. Pronto! Até porque são cargos de livre nomeação. Gente, não tem erro não, ó, tá aqui, ele foi candidato a vereador, pediu voto pra mim, a família dele votou em mim, ele vai trabalhar comigo, pronto! Sabe, você não precisa ficar... Porque também a gente tem que ser... Eu falo que a gente não pode ser tão ingênuo assim de achar que o secretário falou, poxa, eu tô precisando de um diretor aqui, deixa eu pensar, onde que eu vou começar? Já sei, vou na lista de ex-vereadores, aqueles que não ganharam. E por coincidência tá lá, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, a questão é o que foi falado e depois a prática. É só isso. Em termos de erro, não tem nada de errado. Você pode até questionar qualquer questão, porque foi dito que não se faria. Mas também isso é retórica de campanha. Isso é uma grande retórica de campanha. Então, assim, a gente discute essas questões, acho que o importante disso aí é justamente a pessoa entender que quando ela vai para a administração, em alguns lugares ela vai colocar pessoas que de fato ela confia, pessoas que ela tenha capacidade de discutir questões, igual a gente discute dentro da nossa casa. Aquilo que você discute dentro da sua casa, você não discute com qualquer um na rua, tem que ser realmente pessoas de confiança. E tem alguns cargos específicos, como que você imagina, por exemplo, um secretário de governo que não tem uma ligação com o prefeito. Como que você imagina um assessor político que não tem uma ligação próxima com o prefeito. É absolutamente estranho que a gente imagine que você pegue um secretário de governo que não tem a ligação nenhuma, que tem ideias distintas do prefeito para assumir um cargo tão estratégico e político dentro da prefeitura. É natural que haja essa ligação para com o gestor, tanto é que a lei permite que ele, e diz que é cargo de livre nomeação do prefeito. É essa a situação. Exato. Então, assim, e outra coisa, isso tem uma razão de ser, Douglas, porque, na verdade, quando você discute assim, ah, pegou o fulano, e agora ele é o secretário que cuida daquela área. Quando aquela área dá uma zebra, o pessoal não vai atrás do secretário, não. Olha lá, está vendo? O prefeito não dá conta de arrumar o buraco. Está vendo? Olha lá, minha rua está suja, o mato alto. Ei, prefeito. Ninguém lembra o nome do secretário, não. Lembra do nome do prefeito. Por isso que, para mim, essa história da forma como ela foi colocada, ela tem lá a sua beleza, a sua poesia, mas é só isso. Tem aqueles que vão acreditar e vão passar o pano, e, para mim, o prefeito não precisaria disso. Ele poderia tão simplesmente dizer, não, são pessoas da confiança e são pessoas que vão fazer um bom trabalho, mesmo aqueles que não tenham, em tese, as qualidades técnicas, mas têm a qualidade de nascença, de nascimento, a capacidade, vai aprender durante o caminho, tem a sabedoria que veio de Deus. Enfim, tem mil respostas para isso que não precisaria de um constrangimento desse tamanho. Um ponto que foi colocado pelo Matheus é a respeito da reforma administrativa. Foi uma situação que foi muito colocada durante a campanha e muito debatida por parte do atual prefeito, da necessidade de se fazer uma reforma administrativa, em reduzir gastos, e hoje já se passaram quatro meses e ela ainda não foi apresentada. Ele diz que deve apresentar até o final do ano. Colocou que é uma situação complicada, mas eu volto no tempo. No mês de abril do primeiro ano de mandato do José Eustáquio, ele apresentou na Câmara um projeto de lei de reforma administrativa, extinguindo, salvo engano, mais de 700 carros da Prefeitura. Alguns já não eram mais ocupados, mas a reforma administrativa foi apresentada no quarto mês de governo. Ou seja, eu acho que nessa situação talvez o tempo não seja determinante, mas talvez uma dificuldade que o prefeito tem e percebeu depois que ele assumiu a Prefeitura é enxugar a máquina pública mais do que ela já é enxuta. Eu imagino que essa desculpa de que essa dificuldade se elaborar um projeto de lei, ela não é muito da prática a realidade, mas sim a dificuldade em fazer esse enxugamento, porque ele já foi feito. O José Eustáquio fez um governo muito enxuto, muito enxuto mesmo. Ele extinguiu situações do Promam, por exemplo, uma série de cargos, ele já havia sido acabado com esses cargos, reduziu secretarias. A Prefeitura de Patos, ela já é muito enxuto. Enquanto chega na campanha, você coloca um discurso de que não, é preciso enxugar, é preciso reduzir o gasto. Isso é muito bonito. Agora tem que ver como. Porque existem obrigações do município com serviços públicos que você tem muita dificuldade de portar. Claro. Você tem que oferecer saúde para 100% da população. Você tem que oferecer educação para 100% das pessoas que precisam. o serviço público, ele é muito extenso. E a Prefeitura tem que cumprir o que está determinado na lei. Dessa forma, quando você coloca, ah, tem que enxugar. Mas enxugar aonde? O que dá para enxugar? Eu posso tirar o médico do posto? Não sei. É muito complicado. Douglas, você foi cirúrgico, meu amigo. Porque, na verdade, a questão é essa. A reforma que foi feita no governo anterior, ela foi uma reforma fantástica. O pessoal que está ali assessorando o atual governo, se fosse um pouco mais perspicaz, o que eles teriam dito? Olha, nós vamos mexer, não é nos cargos. Nós vamos ter que mexer é na parte do processo. Os problemas que a Prefeitura tem não é hoje de cargos em excesso, por exemplo. São processos. Então, quando ele fala em modernizar, trazer mais aplicativo, quando ele fala em não precisar o cidadão ir na Prefeitura, bingo, é isso. Ele tem que agilizar os processos. Ele tem que buscar a parceria. Agora, tirar por tirar, ele pode depois criar um embrólio. Você vai diminuir fiscal? Você vai diminuir advogado? Você vai diminuir o pessoal que está na contabilidade? Você vai diminuir pessoas que são efetivas, por exemplo, na educação? Como? Então, assim, aquela reforma que foi feita, ela foi extremamente eficiente e ela foi extremamente criteriosa. Então, dito isso, quando você olha para a máquina que você tem, e aí a gente tem que fazer justiça, aquela máquina que o Zé e o Paulo Mota entregaram para a atual administração, o carro está pronto, é só tocar. Talvez você queira colocar um adesivo, pôr mais um negócio, trocar um pneu ou outro, mas o carro está pronto, é só tocar, não tem muito o que inventar, não tem que trocar motor, não tem que trocar câmbio, está tudo pronto. Então, essa ideia de que tem que fazer por fazer, talvez seria mais bacana dizer, olha, a gente fez uma avaliação aqui, vamos mexer só aqui pontualmente, nesse, nesse, nesse lugar, e vai estar bacana. E pronto. E é só isso, sabe? Essa ideia de sempre que chega a administração reinventar a roda, e novamente aí eu faço, né, o meu elogio à administração anterior, o pessoal só mexeu naquilo que realmente precisava. Aquilo que estava além da conta, nós na Câmara consertamos e seguramos, e está pronta. E digo mais, não ter mais a Secretaria de Trânsito é um erro enorme, é um erro terrível. Porque trânsito significa também produção, segurança, cuidado, zelo, são várias áreas que são afetadas quando você não tem uma Secretaria de Trânsito eficiente. Essa ideia de que trânsito é só para multar, é a ideia de quem não entendeu direito o que é uma pasta de uma Secretaria de Trânsito, que era uma demanda antiga que nós conseguimos colocar, que vai ser retirada e vai piorar o atendimento, eu não tenho a menor dúvida. Tem algumas participações dos ouvintes aqui com relação aos 100 dias, o Fernando está aqui dizendo, se o prefeito fizesse algo simples, que ele mesmo cobrava, que é a unificação da Secretaria de Cultura na de Educação, ele economizaria mais de 2 milhões de reais, recurso que poderia ser empregado para a população mais carente. não faz isso por quê? Aparentemente, só para cabide de emprego, cabidão do Falcão. A Secretaria de Cultura hoje é comandada por um despreparado para a função. A cidade não faz eventos, estamos em meio a uma pandemia e o prefeito parece achar que cabide de emprego é mais importante do que o respeito ao dinheiro público. lastimável, é a opinião do Fernando. Está aqui a opinião da Vanessa, nunca vi Patos de Minas tão morta, sem líder, como dizia minha mãe, uma coisa é ver, outra é contar. Pega a tocha e dá a volta na cidade, Azevedo. Uai, essa aqui, eu não entendi muito bem a referência de dar a volta na cidade com a tocha, não. Se vocês puderem me explicar aí, fique à vontade. Eu também não entendi, não sei te explicar, Matheus. Passa a vez. Então, tá bom então, vamos passar a vez aqui. Vamos lá, vamos lá. Por falar em fula fila, a Fran, que está ganhando quatro mil por, quatro mil por ser do partido e boa bajuladora, e que está aí ajudando a diretoria de comunicação nos registros, tirou foto tomando vacina, já havia saído do hospital ou ainda não? O povo quer saber, pois nomeada, ela já estava. Ah, aqui o Alberto, participando conosco e mandando a mensagem. Tá aqui também... Deixa eu sair em defesa da Fran, que eu fiz um exame, essa semana, ela trabalha na área da saúde, sim. Talvez ela tenha tomado vacina porque ela trabalha na área da saúde. aqui a participação também... Resumo do governo Falcão nos 100 dias. Fechou o anexo da UPA que fazia atendimento da Covid, concentrou atendimento e internações de pacientes com Covid no hospital de campanha, demitiu trabalhadores da saúde que trabalhavam no atendimento de Covid, falou nas redes sociais, fechou o comércio, proibiu venda de bebidas, voltou para as redes sociais, abriu o comércio, liberou venda de bebidas, falou nas redes sociais, fechou o comércio de novo, proibiu a venda de bebidas, gravou um vídeo, brigou com os comerciantes, gravou mais um vídeo, ficou calado quando o governador queria entregar o agarrade para empresários, obedeceu o prefeito da grande cidade de Carmo do Paranaíba, falou nas redes sociais de novo, quando fizer 200 dias é só repetir esse comentário que vai ser o resumo dos 200 dias. Está aqui dizendo o Antônio. São essas as participações aqui com relação ao quadro em pauta, tem mais participações aqui, mas já com o tema da enquete do dia. É isso, doutor Douglas e Braspaulo, obrigado pela participação aqui hoje no Em Pauta. Peraí, deixa eu fazer só um comentário aqui. À vontade. Foi colocada essa questão da pandemia, e aí no último comentário até bastante ríspido, mas eu acredito que há uma certa razão. A condução da pandemia aqui em Patos, eu acredito que ela teve alguns erros. Eu não sei direcionar, não sou técnico na área da saúde, mas o que a gente observa é que a média de mortes em Patos foi superior. Há a média nacional, há a média de mundo e há a média de Estado. Nós tivemos uma média até agora, dos casos notificados, de três mortes para cada 100 habitantes. A média do Estado é 2, salvo engano, 2.2. Ou seja, há alguma discrepância, em algum momento houve algum erro. Foi em se fazer um lockdown ou em não se fazer um lockdown na hora correta. Mas, por outro lado, a gente tem que elogiar a Prefeitura, porque, salvo engano, o ritmo de vacinação está eficiente, está rápido. Mas a condução da pandemia, ela falhou em algum momento e permitiu que muitas vidas fossem perdidas num ritmo mais alto do que o do Estado, do que o do Brasil e do que o do próprio mundo. Essa é uma situação que a gente tem que observar. A Prefeitura, eu não estou colocando aqui que não fez de tudo o que estava ao seu alcance, mas não foi suficiente para que os dados de morte de Patos de Minas fossem piores do que a média de Minas e a média do Brasil. Isso aí, Matheus. Agora, uma questão é verdade. O município ficou caladinho quando veio essa questão da terceirização e o que nós mais temos aí é prova dizendo que isso não iria acontecer. E o que mais me deixa chateado é que escolheram um dos melhores hospitais de Minas, um dos que funcionam melhor. O único problema do regional é espaço, ele não tem mais para onde crescer, mas a gente sabe da eficiência e da qualidade de quem trabalha ali. Então, se você tem que fazer uma terceirização, terceiriza os que estão em crise, os que têm problemas, os que têm denúncias e não um que está redondinho. Deixa nós em paz aqui, sabe? E aí, realmente, o município, ó, mas nem um pio, né, Douglas? Ó, caladinho. Mas não falou, essa boca é minha. Há uma dificuldade muito grande nesse sentido. É uma relação próxima do município para com o governador do estado e eu creio que não adianta a gente esperar a posição muito diferente disso, não. É. Inclusive, até a MAPA e os prefeitos da associação, eles afirmaram serem favoráveis a essa terceirização, né, mas ela não acontece por hora graças à justiça, porque graças aos entes políticos, aos personagens da política da nossa região, não foi bem assim. O Ministério Público foi atrás, a gente tem que dar os créditos também, porque o doutor Eli fez aí uma movimentação junto à Assembleia Legislativa, mas de fato, quem interrompeu isso foi o Conselho Estadual de Saúde com a ação junto ao Ministério Público de Minas Gerais, que o Ministério Público Estadual, né, que solicitou aí a Justiça Mineira e que deferiu aí para criar esse processo. O doutor Douglas vai saber explicar muito melhor do que eu com relação a esse processo que agora por hora não acontece, né? Salve engano, foi suspenso o edital por uma questão do próprio edital, né? Eu não acredito propriamente, até não tenho conhecimento mais aprofundado do assunto, mas eu não acredito que o Estado tenha desistido de transferir a direção do hospital, não. Tem um período agora de 30 dias, a FEMIG tem um período de 30 dias para poder responder a decisão da Justiça. Mas é um ponto estranho, eu acho que a gente tem que considerar exatamente aquilo que o Bras colocou. O hospital regional é muito eficiente e bom. Pois é, não dá pra entender. A maioria das pessoas das quais a gente conversa que já precisou de atendimento no hospital regional sempre é com bastante elogio a forma com que é tratada, da eficiência dos tratamentos, do atendimento. É uma situação que às vezes preocupa. Será que não tem outro lugar que está funcionando mal para colocar essa OS nesse momento? Não, porque você pegar o que já está bom, se for para melhorar, ótimo, só porque a gente pode ouvir de às vezes fazer essa mudança e o que estava bom piorar. Não sei se realmente é o melhor caminho para o regional. Vamos citar, vamos deixar claro que talvez em alguns hospitais públicos que há uma dificuldade de atendimento, que não consegue atender de maneira satisfatória, talvez as OS seriam um método efetivo para melhorar o atendimento da saúde pública. Eu acho que o foco aqui é melhorar a saúde, não simplesmente a economia, porque eu acho que quando a gente está falando de saúde, talvez a economia de recursos não seja a discussão mais ideal. É isso, então obrigado Brás Paulo, professor Brás Paulo por sua participação e doutor Douglas por sua participação aqui no quadro em pauta, os 100 dias do governo Falcão na próxima quinta-feira tem mais assunto, os senhores se tiverem algo a falar mais, a acrescentar, fiquem à vontade. Deixa só um abraço para a minha avó que mandou mensagem que está me ouvindo, um beijo, te amo, viu? Boa noite com Deus. Gente, um abraço, fiquem com Deus e é isso aí gente, lembrando que a pandemia não acabou, vamos cada um fazer a sua parte, valeu Matheus, doutor Douglas, sempre um prazer. Valeu, até mais a participação.